Carnaval Eu sou contratado para tocar em outros lugares Mas o Carnaval sempre está relativo A abertura do Carnaval é com a gente na quinta-feira É uma coisa bacana Só samba Só samba E a gente bota mais de um milhão de pessoas na rua E esse ano não vai ser diferente E eu convido toda a galera de Minas Todos de baixo Para curtir o Carnaval de Salvador e curtir o pagode total 15 anos Não é o Tchan? Isso Abre o olho Abre o olho Olha a coreografia Acercazinho Tô aqui falando Sabe de nada que não senti Até de manhã Ela dá no Tchan Tchan Vai fazer? Sabe de nada que não senti Apesarina Sabe de nada que não senti Sabe de nada que não senti Até de manhã Ela dá no Tchan Vai fazer? Vai fazer? Vai fazer? Joga a mãozinha por cima Bate na palma do tom Que visual é esse? Que visual maravilhoso! O que que eu perdoe? Sai meu irmão Ah! Suba Cura 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 Cura